Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia 3 de setembro de 2024 marca o fechamento da janela de transferências no futebol brasileiro. Agora, se o Atlético quiser contratar só aqueles jogadores que estão definidos como free agents, ou seja, jogadores que não têm contratos com outras equipes, pode ser agora jogadores estrangeiros, jogadores brasileiros, mas jogadores com contrato atlético, não pode fazer mais nenhuma negociação. Uma janela extremamente frustrante e eu quero deixar claro desde o início que a janela não é frustrante pelo Praxedes e pelo Marcos Vitor. São dois jogadores que a gente ainda vai analisar, são dois jogadores que a gente ainda vai entender, são dois jogadores que a gente ainda vai sentir qual vai ser o real impacto deles. Acho que pode até ser um impacto positivo, a gente não está aqui para avaliar isso. A gente está aqui para avaliar, no final das contas, como a diretoria do Atlético consegue se superar a cada dia e acho que esse fato de não ter contratado de maneira significativa, em um centenário de tantos absurdos, consegue ser o maior absurdo. E eu falo isso com muita dor no coração, porque era uma janela fundamental para o Atlético. O Atlético pode, em nenhum momento, ter brigado pelo Campeonato Brasileiro, concordo, mas o Atlético se colocou numa posição nas Copas, que foi uma posição que permitiu ele chegar entre os oito da Copa do Brasil, entre os oito da Copa Sul-Americana e ainda está vivo nas Copas. O Atlético tinha total condição de brigar por títulos, caso se reforçasse um pouco mais. E olha que o Atlético ainda pode brigar, mas óbvio, a gente nesse momento tem que priorizar não ser rebaixado porque o elenco não suportou disputar três frentes, porque o elenco não aguentou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A gente vai ficar nesse eterno e se a diretoria do Atlético tivesse se esforçado um pouco. Em nenhum momento a torcida do Atlético e a gente que cobre o Atlético pediu uma janela surreal. Em nenhum momento a gente pediu uma janela fora da realidade do clube. A realidade que o clube divulga. A realidade que está no balanço do clube. Mas a diretoria escolheu não contratar. Mas a diretoria escolheu não se reforçar. E é o que eu sempre falo para vocês, cada movimento, querendo ou não, acaba gerando um recado. E o recado que a diretoria dá a não se reforçar de maneira significativa é que a diretoria abre mão de qualquer sonho a mais que a gente tinha em um ano tão especial, tanto para o torcedor quanto para o clube. E é de se lamentar. O torcedor sonhou muito com essa data. Não foi à toa. O Atlético Clube e vários personagens que hoje fazem parte da diretoria do Clube Atlético Paranaense alimentaram esse sonho. Vários personagens que hoje mandam no Clube Atlético Paranaense alimentaram esse sonho. E foram personagens que não foram capazes de fazer com que esse sonho pudesse ser realidade. De um time forte, de um elenco competitivo. O time forte eu acho até que tem, mas do elenco competitivo, de um time com ideias. Sabe? Isso vai ter um preço. Sempre vai ter um preço. Futebol brasileiro não permite você ter só um time forte. Vai te exigir elenco. E se você não tiver elenco, seu time vai ficar mais desgastado. E se seu time ficar mais desgastado, você vai ficar mais vulnerável. E a gente está vendo o Atlético cair no momento fundamental da temporada. Porque não tem peça de rotação. Porque a perna de todo mundo claramente está pesada. E porque o Atlético, volto a dizer, optou não contratar. É até desgastante porque a gente vem falando sobre isso por tanto tempo. Mas por tanto tempo. Debatendo quais posições a gente precisava. Era claro que o Atlético precisava de pelo menos mais um zagueiro. A gente tem quatro zagueiros sendo uma total aposta. Aí óbvio, tem o Beleza e tem o Marcão. A gente precisava de volante. Desculpa ao Gabriel. Mas não é o suficiente por uma posição que a gente é vulnerável há tanto tempo. O Atlético precisava de mais opções ofensivas. O Atlético, volta a dizer, escolheu não contratar com tantas brechas no mercado. No elenco. E com tantas possibilidades de mercado. Era obrigação do Atlético contratar. O Atlético, ele sabia que ele precisava contratar. E escolheu não contratar. Personificado, óbvio, na imagem de Petralha, de Marciolara. No final das contas, nesse momento a gente só pode lamentar. É basicamente um ano jogado fora. Que a gente desenvolveu pouquíssimos talentos que estão no clube. Que a gente demite a equipe do departamento de futebol logo quando a janela começa. Sabe? Que a gente não consegue potencializar um elenco que precisava ser potencializado. E acho que o reflexo esportivo é muito claro. Um Atlético brigando pra não cair vai se contentar com o título estadual. Pelo menos por enquanto. Acredito que numa Copa Sul-Americana da vida pode até dar uma arrancada e a gente até terminar o ano bem. Mas se a gente consegue ser campeão esse ano, eu acho que a gente precisa ser bem sincero. Não é graças a projeto, não é graças a diretoria. Às vezes o futebol tem dessas. Às vezes o futebol, ele presenteia até os incompetentes. Porque é inegável dizer que o Atlético foi um clube incompetente. É inegável dizer que a diretoria do Atlético foi uma diretoria incompetente. Contar uma história pra vocês, cara. Eu fui conversar com uma pessoa do clube. E eu cheguei pra essa pessoa e perguntei o seguinte. Pô, será que não tá no momento de jogar com três zagueiros e tal? Essa pessoa me respondeu. A gente nem tem três zagueiros direito, cara. A gente nem tem três zagueiros direito. É esse... É esse... O olhar que existe em relação ao elenco do Atlético internamente no clube. O que só mostra... Como... Foi um absurdo. Como só mostra que o Atlético, ele cometeu... Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Um dos grandes erros da sua história. Ah, Tiago, você tá exagerando. Não tô, bicho. Um título grande no centenário representaria muito. Um título grande no centenário marcaria muito. Um título grande no centenário teria muito peso. E assim, pode acontecer ainda? Pode acontecer ainda. A gente tá vivo nas Copas. Mas existe aquele time que disputa título eventualmente porque, enfim, a competição permitiu que ele chegasse. E existe time que disputa título de maneira concreta. O Atlético hoje, ele não disputa esses títulos de maneira concreta. E muito se tem responsabilidade do fato do Atlético não ter se reforçado. É chato. Eu já contei pra vocês quantos jogadores o Atlético tinha um acordo e esse acordo, ele não saiu do papel porque o Atlético não resolveu pagar. Eu já contei pra vocês quantos jogadores de qualidade foram oferecidos e o Atlético, ele resolveu não ir à frente. Mas, enfim, não sei porquê, nesse momento, dar explicações porque a diretoria do Atlético foi tão omissa e tão negligente, não tem palavras pra explicar. Não tem argumentos pra explicar. Seria até o motivo da diretoria do Atlético vir ao público explicar. A gente tá com uma fragilidade financeira, a gente tá com, enfim, com o pensamento de investir mais forte pro ano que vem. Se bem que as frases e palavras da diretoria do Atlético, nesse momento, representam muito pouco. Mas o mínimo que o torcedor do Atlético merecia era explicação por parte da diretoria. Enfim, agora não tem como chorar sobre o leite derramado. A gente faz vídeo, a gente indica jogador, a gente tenta fazer algum tipo de pressão. Mas, no final das contas, quem bate o martelo não sou eu, não é vocês. São as mesmas pessoas de sempre. Que já acertaram muito. Que já foram fundamentais pra história do clube. Fundamentais pra história do clube. Isso precisa ser dito com todas as letras. Mas é que, ó, não dá pra fazer uma reserva de crédito. Ah, mas foi importante na década de 90. O tempo passa. O Atlético se renova. O futebol brasileiro se renova. As necessidades se renovam. Foda. Tamo junto, daqui a pouco tem live. Espero vocês. KTO, patrocinador oficial do canal 3.2. KTO, patrocinador oficial do canal 3.2. Obrigado.